Pensa só em uma coisa, você está jogando um jogo do Roblox aleatório e do nada você encontra 5 pessoas que são iguais no Roblox, o mesmo avatar e uma está seguindo a outra no jogo sem parar. Mano, eu tenho certeza que se isso daí acontecesse, ia ser muito assustador, mas nesse vídeo eu fiz a maior trollagem de todas. Eu tenho mais ou menos 5 perfis no Roblox e nesse vídeo eu coloquei todos esses perfis para me seguirem nos jogos do Roblox. Tem eu no Roblox e tem outras 4 pessoas vindo atrás de mim com o mesmo avatar que eu. E nesse vídeo a gente vai trollar todos os jogadores fingindo que essas pessoas estão me seguindo e tal, sendo que na verdade sou eu. Mas antes eu duvido que você deixe o like e se inscreva no canal e um segundo, eu vou contar. 1. Se você conseguiu, comenta Roblox. Esse aqui é meu perfil do Roblox, meu perfil principal. E esse aqui é meu outro perfil do Roblox. E mano, eu tenho muitos perfis no Roblox e mano, vamos trollar as pessoas, beleza? Ô mano, para de me seguir, véi. É galera, vai ser desse jeito que vai funcionar a trollagem. E mano, você deve estar se perguntando agora, porque só tem uma pessoa vindo atrás de mim. Mas conforme eu for fazendo a trollagem e tal, eu vou colocar mais pessoas para me seguirem, beleza? Por enquanto só tem esse perfil do Roblox. Encontrei esse cara no Roblox. E aí mano, beleza? Mano. Ué, ele saiu? É o quê? Eu acho que ele não saiu não, galera. É o quê? Aê galera, achei ele. Achou, véi, que você ia fugir de mim, né, véi? Mano, a gente pegou o carro dele, véi. Ele ia entrar aqui dentro do carro, mas eu e meu irmão, a gente entrou, véi. Não, irmão! Ele ficou para trás. Você sabe que horas são? Galera, é hora de colocar mais um perfil para vir atrás de mim. O cara pegou meu irmão, véi. Mano, devolve ele, cara. Devolve. O cara simplesmente colocou meu irmão dentro do carro, né? Beleza. Já era, peguei o carro. Galera, olha só o que aconteceu, véi. Caraca, mano, olha só o tanto de pessoas vindo atrás de mim. E só lembrando, com o decorrer do vídeo, eu vou colocar mais pessoas para virem atrás. Vamos ver o que as pessoas vão achar da gente, beleza? Mano, é muita gente, sério. Peraí, galera, eu tive uma ideia. Eu vou pegar aqui esse carro e daí, galera, eu vou colocar todos os meus irmãos dentro do carro, beleza? Entrem, entrem no carro. Aê, galera, tá todo mundo aqui no carro. Caraca, véi. E vai ter mais duas pessoas ainda que vão chegar, beleza? Sai, feia. Que isso? A galera tá brigando. Galera, tem um jogador aqui no meio do nada. Eu vou ficar aqui andando ao redor do carro dela para trollar ela, entendeu? É, acho que ela não está no jogo, né? Beleza. Venham cá, irmãos. Mano. Nossa, véi. Se eu encontrasse isso no Roblox, véi, ia ser muito engraçado. Ué, galera? Tem um cara aqui, véi. Ele deve estar muito confuso, sério. Ô, véi. Sai do meu carro, mano. Sai, véi. Mano, eu nem sequer convidei o cara e ele tá aqui, né? Beleza. Galera, tem três pessoas atrás de mim, certo? Mas agora tá chegando mais um, véi. Cadê ele, cara? Aqui, véi. O Pedro Minecraft está aqui também, véi. Agora tem quatro pessoas vindo atrás de mim, véi. Caraca, mano. É a família do King. Não, beleza. Mano, isso tá muito da hora, sério. Eu vou pegar aqui um carro, galera, porque, véi, ficar andando com todas essas pessoas atrás de mim, véi, tá um pouco difícil. Entra aí, galera. Entra aí, mano. Boa sorte. Ó, só falta o Pedro, mano. O Pedro não quer entrar, véi. Uxi. Aê, mano. Quero ver você não entrar agora, mano. É, ele não entrou. Beleza. Aê, galera. Ele tá aqui. Mano, encontrei um cara bem aqui, beleza? Aqui nós temos a moto dele. Então, cara, eu vou deletar aqui meu carro. Vamos lá, irmãos. Ó, o cara, ele tá dentro dessa casa. Ele tá lá no topo. Ó, irmãos, fiquem aqui fora, beleza? Mano, eles não vão ficar parados, véi. Certeza. Já que eu preciso que eles fiquem parados, eu vou colocar eles nesse carro, beleza? Entra aí, galera. Vem cá. Entrou dois, só falta um, véi. Vem cá, mano. Aê, galera. Coloquei todos aqui. Eu tô entrando aqui na casa do cara para chamar ele para sair aqui fora, beleza? Que daí, quando ele sair da casa, ele vai encontrar uma coisa diferenciada lá fora, mano. Os meus irmãos. Ué, mano, cadê ele? Ó, encontrei o cara. Ah, velho. É aquele cara de antes. Ué, galera. Eu não posso pegar ele aqui, mano. Vixe. A internet dele caiu. Galera, depois de muito tempo, eu consegui colocar todos os perfis aqui novamente. Eu troquei de servidor e, mano, eu sei que muitos de vocês não vão acreditar, mas demorou mais de 10 minutos para conseguir conectar todos. E, véi, eu acho que tá na hora de colocar mais um personagem, beleza? Galera, eu coloquei o perfil chinês para me seguir, beleza? Tá todo mundo aqui e tal, e tem mais um vindo aqui agora. Velho, olha só o tanto de pessoas vindo atrás de mim, cara. Mano, eu tô aqui do outro lado da cidade e eles estão muito longe, sério. Vamos lá, irmãos, beleza? Vamos trollar as pessoas. Só que eles são muito lentos, sério. Você está jogando Brookhaven e, do nada, encontra todas essas pessoas aqui, véi. Vamos para a escola? Tá bom, véi, eu também vou. Mano, tá todo mundo indo no ônibus. E aí, véi, beleza? Vamos lá, irmãos, vamos para a escola? Tá, vamos ver aonde está tendo aula. Ó, mano, a moeda. Tem um jogador aqui, véi. Agora que eu percebi. E aí, professor, beleza? Venham, irmãos, venham! O que será que ela tá pensando? Sério? Oxi, ela tá muito confusa. Ah, não, velho. Mano, não dá pra saber quem sou eu, velho. Porque, mano, eu posso ser qualquer pessoa que está aqui no meio. A única coisa que dá para me diferenciar dos outros jogadores é a calça. A minha calça é amarela e a deles é outra cor. Vamos entrar aqui no ônibus, beleza? É o único jeito que eu posso levar todos eles. Venham, irmãos, venham. Vamos pegar o cofre dessa pessoa, beleza? Ó, será que a porta está aberta? Ó, a porta está aberta, mano, só entrar. Ah, encontrei os caras! Ah, foi banido! E aí, irmão, beleza? O único que foi banido. Mano, eu deletei meus outros irmãos porque estava muito difícil, sério. Estava difícil de controlar eles. Ó, irmão, vem cá, véi. Eu vou colocar essa moto aqui. Vamos lá, irmão. Ah, não, véi! Oxi! Olha o que o cara colocou aqui na coisa. Um monte de emojis. Nossa, que aleatório. E aí, jogador? Beleza? Mano, vou pegar o carro dela. Tô nem aí. Vem cá, irmão! Entra aí, cara! Ele não consegue entrar, véi! Aê, mano! Nossa, véi! Ó o carro do cara, véi! Que isso, mano! Vou colocar aqui a velocidade máxima. Mano, que carro diferente, véi! Caraca! Parece um Fusca. É nada a ver, né, véi? Ó, acabamos de chegar aqui na casa. No caso, galera, minha casa. Com certeza, essa aqui é minha casa, né? Confia. Ô, irmão! Ué! Ele sentou aqui na mesa de jantar. Ô, véi! Não é pra jantar agora, não, cara! Sai daí, mano! Vamos lá pegar o cofre, beleza? Me segue. Ó, o cofre, ele tá aqui em cima. Véi, será que meu irmão, ele vai conseguir pular? Irmão? Ele não conseguiu, véi! Ô, véi! Sobe aqui, mano! Ele não consegue pular, mano! Peguei o cofre! Vamos lá, cara! Vem cá! Ó, encontrei o dono da casa! E aí, mano, beleza? O que será que ela vai pensar ao ver duas pessoas iguais, mano? Sério, a gente é literalmente igual. Não, véi! Ele foi banido. Adeus. Eu não acredito que você fez isso, cara. Não acredito. O jogador tá tentando sair da casa, mas eu coloquei uma escada bem aqui. Então o jogador não consegue sair, véi. Aê, mano, isso que acontece quando você tenta me banir, beleza? Ha! Ela deletou a casa? Que isso? Peguei o carro. Já era, véi. E, mano, ó o carro que eu peguei, galera. Mano, como assim, véi? Quem que usa esse carro no dia a dia no Brookhaven? Sério? Mano, eu tô aqui pegando o cofre da casa. Mano, eu fui banido! Mas o meu irmão não foi, véi. Ah, não, velho! O cara esqueceu de banir meu irmão, véi. Peguei o cofre. É, mano, vocês acharam que eu não ia pegar isso, mas eu peguei. Mano, os jogadores querem me banir? Corre, galera! E aí, véi? O que você vai fazer, mano? Vai me banir? Ele não é dono da casa, então ele não pode me banir, véi. E, mano, você deve estar se perguntando agora. Quem que são as outras pessoas que estavam me seguindo e tals? Mas todos eram meus perfis do Roblox. É sério, tem o meu perfil principal. E assim vai, mano. Sério, tem muito perfil. E eu coloquei todos eles para me seguir, para trollar os jogadores, beleza? Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, comenta a parte 2. E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais!